A Cidade Chegou 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 Eu também gosto muito Obrigado pela lembrança Viu Jefferson Que a gente ajuda também O pessoal lá do Tabajara Que promete um grande desfile Esse ano Como o Bloco Os blocos né Que vão abrir os desfiles Nos dois dias Tanto sábado Quanto domingo aí Num esquema diferente De carnaval Esse ano que a gente vai ter Oswaldo e Dona Helena Do Cidade Nova Está parabenizando E mandando abraço Para todos Muito obrigada Pela audiência Você liga para cá 21 e 7 mil Deixa seu nome Para participar do sorteio Manda seu abraço Seu alô Que a gente lê aqui Ao vivo para você Ou então entra lá No Facebook Facebook Barra TV Claré Deixa sua mensagem Lá para a gente Nós terminamos o bloco Falando um pouquinho Das fantasias Do samba no pé Né Miltinho Como é difícil Hoje já é difícil Ter o samba no pé Não é gente? Vamos pegar a meninada Quem é que sabe sambar? A pessoa fala A Melene está puxando A minha orelha Que ela quer alguém Que samba aqui Falei olha Calma que eu vou achar Uma pessoa para vir sambar Aqui para o nosso programa Não tem nenhuma aqui Da TV que samba Então quer dizer É difícil achar o samba No pé da moçada Hoje não é? Juliana Emendado a essa pergunta Do Milton Uma coisa que é interessante Aqui para o carnaval De Rio Claro A mudança da Avenida Rio Claro Para a Avenida Brasil A Avenida Rio Claro Agora era em curva A Avenida Brasil é reta Auxilia na confecção Das alegorias Na evolução E no samba do pé Ou não? Melhora Melhora na verdade A visão? É isso? Não Com certeza Auxilia tanto na confecção Como no desfile O problema ainda é a altura Ainda tem uma limitação Infelizmente somos limitados Na altura E quando o carnaval Passar o centro Na Avenida Brasil A tendência é Cada vez ficar mais bonito Mas melhorou Significante Melhorou bastante E o samba no pé Gente? É Bom Quanto a samba no pé Isso é um problema Que é um problema antigo É antigo? Me veio a memória Agora um samba Se eu não me engano Da Império Serrano Né Zônia O bombom Paticumom Que dizia Super escolas de samba Super alegorias Escondendo gente Bamba Que covardia Já naquela época Já aparecia Em carnaval gigante Escondendo os bambas Isso foi um samba Da Rosa Magalhães No Império Serrano Em 1982 Exatamente Mas é que isso é É uma questão antiga Então Bumbum Que ela critica justamente Esse crescimento Para o alto Do carnaval De perder aquela questão Da comunidade E desses financiamentos Dos grandes financiamentos E depois aí Vem uma nova tendência Mas o que eu estava colocando Hoje aqui É que parece-me que Eu não sei Não é culpa Não é de Assim vamos dizer Apontar um culpado Mas Essa forma de julgar O carnaval Está Engessando A criatividade Do compositor Você não pega um samba Como Peguei um Ita no Norte Do Salgueiro E você quase que não vê Uma descrição da escola Mas todo mundo canta Você pega Aquarela do Brasil Que é uma aquarela brasileira Que é do Império Serrano Todo mundo canta Então Essa criatividade Ele não estava preocupado Com o que estava lá na avenida Mas hoje É uma tendência De ter que seguir Um determinado esquema Para poder No julgamento Isso está engessando O compositor É uma coisa Que Qual samba Da atualidade Que todo mundo canta Da última década De 90 para cá De 2000 para cá De 2000 para cá Praticamente não tem samba conhecido Que ficou na boca do povo É isso que está acontecendo hoje E falando então Colocando um pouco mais De pimenta Até no nosso programa Porque você não traz pimenta Não, não Pimenta somente Para depois que chover Eu prometi Depois que chover Eu trago Senão os convidados Vão levantar aqui Então eu quero Assim que chover São Pedro nos ajude Fazer coquetel com pimenta Com pimenta Claro Que a pimenta segue Aqui no programa Queria mostrar as imagens Então Dos Que nós preparamos Alguns carros alegóricos Que tem no desfile De Rio e São Paulo Para que a gente possa comentar Como é que é Conviver com essa realidade Em que o carnaval Tem uma proporção gigantesca Com carros Cada ano Maiores Com fantasias Cada ano Diferentes Essa fantasia Por exemplo Troca de cor Ilumina e apaga Como é que é isso Para as escolas A gente sabe Que é uma tendência De trazer Essas tecnologias Só um pequeno dado Isso E E como é que faz No carnaval de interior Quem trouxe isso Para Estava passando o samba Do padre Miguel Quem trouxe isso Foi o A padre Miguel Que ficou conhecido Como o carnaval High tech Ela colocou Neon Colocou luz Colocou gerador Colocou uma produção de coisas E é um carnaval Grandioso Essas são as imagens Desfile do ano passado A gente pegou Um pedacinho dos carros Um compacto Do primeiro dia de desfile Que a gente conseguiu Pegar as imagens Do youtube E para mostrar Para o pessoal De casa E a nova tendência De muitas pessoas No carro Fazendo evolução Com carros Na verdade Essa tendência De carros Alegorias vivas É isso Uma observação Que acontece Normalmente Na avenida As escolas Trabalham muito Dentro dos barracões Tem os carros Alegóricos E esses carros De vez em quando Ou a grande maioria Grande maioria Não digo Mas alguns deles Dão problemas Na avenida Essa engenharia Essa montagem Desses carros Isso atrapalha Também o carnaval Eu acho que Atrapalha muito A escola A evolução da escola Todo o trajeto Não tem jeito De fazer um carro Alegórico Um pouco mais De tecnologia De alguma coisa Assim Para não atrapalhar O carro quebra Enrosca a roda Entorta O eixo Sabe A tendência Não é colocar Bastante gente Em cima Não é isso Isso tem atrapalhado Muito o desfile Principalmente Agora que a gente Está numa Numa reta Aqui era pior Na avenida Da visconde Claro Tinha curva Tinha Como fazer um carro Daquele tamanho E virar Gente Pois é Então A gente está vendo Daqui a pouco O carro começa A ir para 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 Gente correndo Faz parte da emoção Faz parte da emoção Na verdade Mata 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 Eu vou responder Eu acho que os outros também podem falar depois Mas Existe só um lugar no Brasil Para carnaval Que é ideal para os carros alegóricos Que é o AIMB de São Paulo Lá você monta E ele já está reto Agora nós aqui Nós não temos espaço Para montar Nós temos que levar um dia antes Para lá Isso a gente já pega várias curvas Nós estamos na estação A SAMUCA então Está lá do outro lado Lá perto do cemitério Vai ter que atravessar a avenida inteira Baixar Subir Nós e a Grassifes ali A própria Caçamba Tem que fazer 3, 4 curvas Mas é uma preocupação muito grande Então Mas acontece Que nós não temos Opção para isso A questão não é Nós Ontem por exemplo Eu fechei com um rapaz lá Para fazer verificação Em todas as rodas Engraxar Câmbio Câmbio não Desculpa É A A direção A Isso né Então Como dá problema Na hora E aí Mesmo assim Nós tendo um percurso desse aí Chega lá tem que olhar de novo A SAMUCA em 2010 Perdeu um carnaval Por causa de barra de direção Que até fazer a curva Para colocar ela Reposicionar Que eu não tenho que fazer Então Isso que acontece Tem um outro porém Que nós estamos brigando Esse ano Para tentar evitar Nós temos o problema Do gradil O gradil não é respeitado O pessoal empurra o gradil Então nós temos uma Nós fazemos os carros Dentro de uma área Que é passada para nós E de repente O gradil Ou um cabo do som Ou alguma coisa Vira um funil Então assim Não é culpa nossa Nós tentamos O máximo possível Não ter esse problema Não é mais É Dentro da medida A gente tem gabaritos Então A partir do momento Que a comissão passa O espaço Destinado para a gente A gente faz um gabarito E constrói sempre no limite Esse ano Nós estamos fazendo Carros grandes Maiores que do ano passado Até E nós vamos ocupar Todo o espaço E a nossa preocupação Está vindo Além de tudo Que o Jefferson falou Da caixa de som Que é viradinha E toma um espaço lá Olha aí Essa caixa tem que ficar Acima dos 4 metros e meio Levantando aí As preocupações Para as escolas Para que o pessoal Da comissão Organizadora do Carnaval Possa ficar atento A esses detalhes Ao gradil Que tem o pezinho Que ocupa um pedaço Da avenida Prejudicando até Um pouco a questão Das alas Que é perigoso A fantasia enroscar Ou até alguém tropeçar A questão das caixas de som A altura Que ainda tem limite Né Ari? E é isso que me conta E outro fator também Para todas as escolas aqui É que não tem jeito Hoje a cobrança E principalmente técnica E visual Da própria comunidade Da própria escola Não tem como Você fazer um carro menor Exatamente Como você vê O que a gente viu Aí no Rio E São Paulo Também Que tem escolas Lindíssimas É o pessoal Quer ver isso aqui Né? E aqui é um desdobramento Imenso Só a gente sabe Como é para colocar Esse carro na avenida Com os limites Que nós temos De altura De largura De transporte Mas não tem jeito Você precisa levar Porque senão A cobrança é grande Nós vamos então Fazer um rápido intervalo Enquanto a gente Vai Fazer um intervalo Rapidinho A gente vai Oferecer para os nossos Convidados aqui O nosso sorvete da gelácea Uma delícia E aí você fica com a gente E a gente vai gelar O pessoal aqui Tá bom? É só um minutinho É só um minutinho E aí você fica com a gente Liberdade, liberdade Tchau.